Olá Sabrina, boa tarde. O ex-prefeito da cidade de Poço das Trincheiras, José Gildo Rodrigues Silva e mais 16 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado de Alagoas. Pesam contra ele os crimes de peculato, peculato furto, falsidade ideológica, falsidade ideológica majorada, uso de documentos falsos, fraude em licitação e formação de organização criminosa no período de 2013 a 2016. O que levou o órgão a pedir não só a condenação do prefeito, como também das 16 pessoas ligadas a ele. A Polícia Federal realiza, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a operação denominada Buiu na cidade de São Miguel dos Campos. A investigação da operação foi iniciada há três meses e foi constatado que um ex-vereador e sua esposa teriam utilizado terceiros, aqueles funcionários fantasmas, como dizem, para desviar verbas da folha de pagamento da Câmara Municipal de São Miguel dos Campos, tendo resultado, em princípio, no prejuízo de mais de 500 mil aos cofres públicos. A 17ª Vara Criminal da Capital expediu 13 mandados de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Os investigados vão responder pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. E a Prefeitura Municipal de Arapiraca divulgou a lista dos aprovados do processo seletivo, emergencial e temporário da educação. Ao todo, foram mais de 23 mil inscritos para a ocupação de cerca de 600 vagas. A lista de classificados está sendo publicada com base nos dados exatos fornecidos pelos candidatos. Vale ressaltar que os convocados nesta primeira chamada terão que comprovar, através de documentos, todos os dados fornecidos no formulário de inscrição de acordo com o edital. Como o contrato é emergencial, os aprovados serão imediatamente lotados nas instituições de ensino municipais. A lista completa desses aprovados, vocês podem conferir no site setesegundos.com.br. Muito obrigada, Sabrina, e até amanhã.